Vamos lá? Vamos dar continuidade de nosso M1010 aí, Mateus? Bora. Que meu Deus do céu, aquele vídeo anterior, pelo amor de Deus, mano. Aquele clã lá não é brincadeira não, velho. O Mateus vai ficar botando pilha, moleque. Miserra, caralho. Não matei ninguém e ainda quis arrear os coitados. Acho que foi isso que a gente estava falando. São mais lixo que eles. São mais lixo que eles, caralho. Não, não, não. Tipo assim, eu não sou de te defender não, entendeu, meu? Mas eu vou te defender que você tem um mês mais ou menos no computador. Você joga de vez em quando. Entendeu? Agora os caras, 136 de level, meu. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, galera. Dando continuidade na nossa M10, a gente ganhou uma e perdemos uma. Por causa de Mateus aí que não mata ninguém. É um moleque bosta, maluco. Mas vamos ver que bicho vai dar, valeu? Já explode o dedo no like aí, já compartilha o vídeo pra ajudar na divulgação. E se não for inscrito ao canal ainda, dá aquela força. Se inscreve e só vamos, cachorro. Vamos ver se a gente consegue tirar essa segunda vitória aí, que tá ótimo. Tá carregando o Mateus. 5K de S, então. Meu amigo. Eu posso botar a fé assim, matar 5 na partida toda. Quanto que tu tá usando, Admira? Acho que é 40, Mateus. Você tá usando quanto, Admira? Vou ver aqui. Vou até dar uma confirmada aqui também pra rapar. Quantos DPI tu tá usando? 1.600. Ah, eu tô usando 45. 40 e... Ahn? E 30, 30. Ah, eu tô usando 30, 50 e 40. Vou até diminuir um pouquinho mais. Só pra mim fazer uma parada aqui. Fazer uns testezinha cabeloso, cabelo. Colocado, palmo. Faça o seu caminho para o seu lugar e se derrubar. Não, não, não. Não, não. Pô, esse mapa aqui, mano. Na moral, se eu conseguir alguma coisa aqui... Se eu conseguir alguma coisa aqui... Se eu conseguir alguma coisa aqui, eu tô no milagre, velho. Quebra não, quebra não, quebra não, porra. Galera, tem fuso, tem que respeitar a janela, porra. Foda, mano. Tem no banheiro. Doa no banheiro, doa no banheiro. Fiz o te-bag pra dar sorte, vamo que vamo então. Saiu do banheiro. Tô não, tô não, tô no banheiro. Abriu aqui fora. Eu sei, eu vou. Saiu, saiu, saiu. Peguei a Frost. Destruiu a Frost. Destrui. Destrui a Frost. Eu tenho a Smog aqui, se quiser plantar aqui. O que que tu quer, irmão? Ai, caraca. Foi boa o dia com esse jogo, velho. Bom, eu não tenho mais ninguém. Tem um lá, Ian, tem um lá. Tem, ó, ó, ó. Jagger, o Jagger. Tá meado, o Jagger. Meado, tá meado. Meado. Posso caber, tá meado. Peguei. Peguei. É nosso, é nosso, é nosso. Lanta aí. Tem ninguém. Tem visão dele? Ok. 15 segundos left. Não, só planta. Tá bem em cima, Lerson. Tá bem em cima. Cuidado que tem... Eu abri em cima quando eu tava lá em cima o chão aí, hein. Tá de boa, porra, essa é nossa. Barreira é nosso. Vede, se tiver naquele lado não avisado. Eu acho que é bem em cima de ti. Vai dar a volta, vai dar a volta. Jofia. Dá a volta aonde? Pelo banheiro? Aí, cara. Aí, cara. Boa, tá bom. Fizemos duas kills. Uma foi meio escarambada lá da caveira, mas a segunda aconteceu. Vê de resenha pra mim. Viu, Matheus? Viu como é que ele veio dando um passinho do Milwaukee? Mano, eu tava jogando agora. Tava jogando o quê? Tava jogando agora contra esses caras lá, pô. Os caras são ruins. Se jogar direito aí, nós ganha. Pô, ruim. Não, brincando. O ruim foi o clã que o TTzão tava zoando aí, ó. Tem que ver o clã. Pensa no clã. Meu Deus. Foi esse mesmo, ó. Pô, libera o Diego. Ah, vocês enfrentaram o clã, né? Foi esse C4. A próxima eu libero, Yagdron. Falou, já tá aí na parte de mais. Valeu. Que nada, guri. É a estrelinha dele, mano. Tá bom, né, velho? Seguindo abrir um placar aí, é uma partida confortável. Vou fortificar aqui. Tira aí, Mute. 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 E aí, Mute. Fim, eu estou com o controle. C4, estou com o controle. Seja pronta para se engajar. Filipe, pera aí, mano, tá quebrando, Filipe, pera aí. Onde você tá falando? Tem visão deles, meu Deus? Enfim o drone incoming, começando o clube. Quebra o banheiro. Não, não, se ele entrar eu falo. Eu... Se entrar, fala. Se entrar, fala. Tem visão, meu irmão? Não. Vamos ficar eu e tu aqui em cima. Minha mãe... Tem um cóndigo aqui. Tem um cóndigo aqui. Vi, está aqui. Eles entraram pelo outro lado, mano. Caraca, que chug. Caraca, o meu eu atrapalhando muito para poder levantar aqui velho. Enfimilado inimigo em baixo. Oh, tem um lá na beira. Ah, mano. Oh, esse mapa aqui é um lixo. Vai pelo banheiro, vai pelo banheiro. Desce, desce, tira a cara, tira a cara, tira a cara. É, vai, 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 tem que ir, vai, tem que ir. Vai pelo banheiro. Tá focando, vai, 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 vai. Ai, só falta um, só falta um que tá comendo. Tem mais um, tem mais um. Tá ali, viu? Boa! Aqui, Matheus, aqui. Boa, time! Boa, Batateu Roli, mano. Tá maluco, velho. 3K, chupa, Thiago. Vamos ver no final como é que vai ficar, Matheus. Seu bosta. Que stress agora? Vem aí, um round. Eu queria esse. Queria esse. Vambora, vambora. Vou resolver um problemita. Vamos botar o Tetete? Ah, eu tô gostando de jogar com o Tet, Matheus. É bem parecido. Eu ia te falar que é bom. Ai, caraca, fui trocar a arma. Eu gosto de jogar com ele. Vamos, vamos, vamos. Galera, me desculpa pelo barulho do ventilador no fundo aí, mano. Que porra, tá pegando fogo no Rio, velho. Você é louco? Acho que o Rio de Janeiro tá debaixo de fogo, velho. Tá muito quente aqui, Matheus. Queima aqui, Matheus. Eu acho que esse mapa aqui é o mapa torre, mano. Eu não consigo jogar à vontade, velho. O mapa torre é horrível. Tá louco, só tem beleza. 10 segundos antes da inserção. 5 segundos para ir. O defuser está recuperando. Você está em cima da bomba. Faça o caminho para a sua entrada. Ixi, um cara saiu da partida? Que merda. Merda não, bom, pô. Essa aqui fica mais justa. Só para chamar a atenção. Esse mapa aqui, mano. Vou por cima. Vou por cima. Drogas ativadas. Onde está? Onde está? Onde está? Ele está ali. Vocês vão me atacar. O que é isso? Tem visão deles, meu Deus? Não... Tira nessa... Vem cá, planta esse! Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá! Criado! Tem visão? Tem visão não, hein? Criado, planta! 15 segundos! O usuário está ativo, protegido por todos os custos! Tá aqui comigo, aqui! No trem! Boa! Caraca, eu não vi! Eu tolei esse time e nem sei da onde! Mateus, eu acho que o jogo mudou, né? Eu acho! O quê? Ah, o quê? O quê? Olha aí! Tá estragado, meu touch! Tá estragado! Eu sei que tá estragado! Agora tá estragado, né? Pode dar uma vergonha nessa tua cara, rapaz! Tá, eu vou botar, mano, o Smokation, só por causa da bebida! Libera o Diego! Libera o Diego pro cara aí, TT! Você prometeu a ele! Isso! Aí não vai, Diego! Caraca, sacanagem, né? Meu amigo! Aí trolou o que sabe! Trolou legal! Então os caras tão rios, mano! Segure a área, mantenha as bombas protegidas! Vamos lá, galera! Falta só mais um round! Só esse round! Vai me tragar não, né, Mateus! O que é que está colocado em uma bomba? Plane sua defesa de acordo com ele! Mateus, sabe que você vai me ajudar a fazer a media derra no Play 4 depois, né? Ah, meu amigo! Ah, pô! Ah, pô! Pô, cara, eu... Eu tenho que fazer, velho! Eu tenho que fazer, velho! Ativado. 10 segundos. 5 segundos para a inserção. Bomba localizada por OP4. Eu tenho que ajudar a desarmar! Panela, não sei lá em que eles vêm aqui, velho! Que nem sei lá em que eles vêm aqui, velho! Vou foi que clara em mal. Está abriu lá. Vou caçar a kill, os caras estão bom, daquele jeito. Tu já decolou esse mapa aqui, Mateus? Mais ou menos. Esse é safe, Flash. O que é isso, velho? Cuidado, meu filho. Vem cá, irmão. Está falando que não pode vir. Ele te pegou da onde? Agora eu peguei. Ah, mano, agarrou na quina da porta, velho. Está lá em cima, Twitch. Está onde? Ah, Twitch não. Aquela personagem nova lá que eu esqueci o nome. Finca. Nossa, palma. Olha, agarrei na porta, mano. Ah, velho. Aí trolou o que sabe. Está em cima, né? Está, está em cima. Marcando de lá, viu? Deixa ela, deixa ela. Deixa ela, deixa ela. Ela tem mais munição que todo mundo junto aí. É, deixa ela. Boa, galera. Show. É, galera. Mais uma partidinha da MD10. É a terceira, a segunda vitória. Andamos bem. Não foi tão mal assim, não. Não foi tão mal. Foi 4 barra 1. Beleza? Então, até a próxima. Beijo no coração. Até a próxima. E fui! Pega esses caras de novo. Uh! Vamos que é, vamos.